Basta uma palavra que o mar se equipará Às vezes parece que não vou conseguir Às vezes parece que não vou avançar E o meu milagre está tão longe de chegar Às vezes eu penso em olhar para trás Mas o meu Deus me lembra de tudo que vivi De tudo que passei até chegar aqui Bem-aventurado homem que luta e persevera E crer que a vitória vai chegar É na dificuldade que o meu Deus opera milagres E me ensina como é ser um vaso Cheio da unção, eu vou ser como Davi Eu vou lançar a pedra e o gigante vai cair Eu vou clamar bem forte, a infernidade vai sair Pois não há nada impossível para o meu Deus Eu tomo posse do que é meu Eu tomo posse Pois eu sei Que as aflições desses momentos Não ande se comparar com a glória que há de ser revelada É na dificuldade que o meu Deus opera milagres E me ensina como é ser um vaso Cheio da unção, eu vou ser como Davi Eu vou lançar a pedra e o gigante vai cair Eu vou clamar bem forte, a infernidade vai sair Pois não há nada impossível para o meu Deus Eu tomo posse do que é meu Eu tomo posse do que é meu Eu tomo posse do que é meu Eu vou apologize Mas vamos lá Eu tenho certeza Não, eu vou Falei Então Gostum Falei Deixe Estru